Falando em saudade, de novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo, trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem, se está gostando de outra alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito, aparentemente tudo igual E uma foto sua com aquela roupa, mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber, o que será que tá faltando em você O que falta em você sorrir